Hoje viemos conhecer o Itfit, localizado no piso zero de Generation. Este espaço propõe uma cozinha saudável com refeições que partem do propósito de cuidar da alimentação de todos os que o visitam. Vamos conhecer? Itfit começou numa cozinha de estudantes universitários. Itfit é uma empresa de refeições saudáveis. Quando nós dizemos saudáveis, dizemos equilibradas. Tem que ter aqui os nutrientes que nos forneçam energia ao longo do dia. Temos a preocupação, claro, com as calorias, com a gordura, com o sal. Portanto, tem que ter um prato equilibrado, com proteína, hidratos e legumes, colorido. E isso, para nós, é o que nós acreditamos que é o saudável. Atualmente, estamos a apostar nas refeições congeladas, porque permite-nos também escalar o negócio, ter mais validade o produto e ter aqui desperdício zero. Temos desde chile de frango vegetariano, temos empadão de atum também, temos frango a vapor no forno com molho barbecue, arroz basmati e legumes. Temos de tudo. O que nos distingue, claramente, é o facto de termos, das pessoas terem uma opção em casa, a qualquer momento podem ir ao congelador e ter uma opção saudável. Isso é o que nos distingue, é ser cómodo, prático e saudável. Nós até ao final de 2024 queremos vender em Espanha, portanto, queremos internacionalizar a marca. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti